De acordo com os dados levantados neste semestre, o número de acidentes registrados no ano passado foi de 1.350. Neste ano, no mesmo período, foram registrados 979 acidentes. Desses acidentes em 2020, mais da metade são com vítima, sendo 4 vítimas fatais, 80 graves ou inconscientes e a maioria sem lesão ou com leves lesões. Houve uma redução de 27% no número de acidentes de trânsito registrados pela Polícia Militar em perímetro urbano na cidade de Patos de Minas. Isso se deve muito em razão da pandemia do coronavírus, porque nós tivemos uma redução da circulação de pessoas e consequentemente da circulação de veículos. Além desses dados, foi levantado também pelos militares o horário da faixa crítica desses acidentes, que é no período de 5 da tarde às 7 horas da noite. Em Patos de Minas, os veículos que mais se envolvem em acidentes de trânsito são os veículos 4 rodas, são os automóveis, os carros, são os que mais se envolvem em acidentes de trânsito. Nós temos também uma faixa horária em que há maior incidência de acidentes e essa faixa, ela geralmente é a mesma todos os anos, que é a faixa horária a partir das 17 horas até as 19 horas, que é o momento que há maior circulação de veículos, que as pessoas estão se deslocando dos seus trabalhos para a residência, nós temos um maior fluxo de veículos. Os bairros em que esses acidentes são registrados continuam o mesmo do ano passado. São os mesmos bairros todos os anos, os três principais bairros, o centro, o Cristo, o Redentor e o Lagoa Grande. São esses os bairros em que mais nós vemos a incidência de acidentes de trânsito. De acordo com o Tenente Marinho, os registros mostram que a maioria dos acidentes acontecem devido a má conduta dos motoristas. Por isso, é necessário atenção redobrada e atenção à sinalização de trânsito. Podemos perceber através dos registros que as causas presumidas para esses acidentes de trânsito, geralmente são condutas atribuídas ao condutor. As principais delas é o avanço da parada obrigatória, o sinal vermelho do semáforo, a falta de atenção. E nessa falta de atenção, nós temos muito aliado o uso do celular, o manuseio ou o uso do celular quando na condução do veículo. Então, conduzir o veículo é uma atividade que requer atenção. A partir do momento que a pessoa divide a sua atenção com o celular, ela aumenta muito a chance dela se envolver no acidente. Então, o mais interessado em preservar o seu patrimônio e a sua integridade física é o próprio condutor. Daí a necessidade dele adotar medidas de prevenção ao acidente de trânsito.